Brotei na base, junto com as amigas Louca de bala, goida pra perder a linha Eu tô num baile, junto com a novinha Ela me chamou, doida pra dar socadinha Só socadinha na chota das princesinha Só socadinha na chota das princesinha Só socadinha na chota das princesinha Mais um show com a qualidade, bem-vindo gravações Bem-vindo gravações, o rei dos paredóis Brotei na base, junto com as amigas Louca de bala, goida pra perder a linha Eu tô num baile, junto com a novinha Ela me chamou, doida pra dar socadinha Só socadinha na chota das princesinha Só socadinha na chota das princesinha Só socadinha Só socadinha na chota das princesinha Chegou o cascavel no disco Chegou o cascavel no disco E cada dos paredóis Alô, do dia, pediu o mix Tamo junto, hein Vem pro cascavel, vem pro cascavel no disco Só socadinha na chota das princesinha Só socadinha na chota das princesinha Só socadinha Só socadinha na chota das princesinha Só socadinha na chota das princesinha Só socadinha Só socadinha Só socadinha Só socadinha na chota das princesinha Vem comigo vem Chegou o cascavel bebê O picador dos paredóis Chegou o cascavel bebê O picador dos paredóis O picador dos paredóis Chegou o cascavel bebê Pedindo o beat Vem comigo vem Novinha safada, novinha maluca Se o pai te pega, não te machuca Novinha safada, novinha maluca Se o pai te pega, não te machuca Foi só botada a noite toda, botada a noite toda Batando na minha bunda, me chamando de cachorra Foi só botada a noite toda, botada a noite toda Batando na minha bunda, me chamando de cachorra Foi só botada a noite toda, botada a noite toda Batando na minha bunda, me chamando de cachorra Só botada a noite toda, botada a noite toda Batando na minha bunda, me chamando de cachorra Mais um sol com a qualidade Vem vinho, grava só, hein? Vem vinho, grava só, hein? O rei dos paridões Novinha safada, novinha maluca Se o pai te pega, não te machuca Novinha safada, novinha maluca Se o pai te pega, não te machuca Foi só botada a noite toda, botada a noite toda Batando na minha bunda, me chamando de cachorra Foi só botada a noite toda, botada a noite toda Batando na minha bunda, me chamando de cachorra Foi só botada a noite toda, botada a noite toda Batando na minha bunda, me chamando de cachorra Foi só botada a noite toda, botada a noite toda Batando na minha bunda, me chamando de cachorra Chegou o Cascavel, alô de Gabriel no mix, tamo junto, estourado Edu no beat, o solinho que vai ficar na sua mente Chegou o Cascavel, o picador dos paredões Atrás do paredão, pode me botar com tudo Atrás do paredão, pode me botar tudão Atrás do paredão, tô deixando as minhas loucas Uma joga raba e a outra tira a roupa Atrás do paredão, tô deixando as minhas loucas Uma joga raba e a outra tira a roupa Bota com tudo, bota com tudo Eu gosto de malandro, com cara de vagabundo Bota com tudo, bota com tudo Eu gosto de malandro, com cara de vagabundo Bota com tudo, bota com tudo Bota com tudo, eu gosto de malandro, com cara de vagabundo Mais um som com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões Atrás do paredão, pode me botar tudão 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 Vagabundo, bota com tudo, bota com tudo Eu gosto de malandro com cara de vagabundo Edu no beat, chegou o cascavel O picado dos paredões, vem tudo que vem Vagabundo, bota com tudo, bota com tudo, bota com tudo Obrigado